Música Os anos 1980 foram férteis para bandas de Hard Rock e Glam Metal E no meio cristão não foi diferente Pois esse cenário produziu diversas bandas tão boas como as melhores bandas do mainstream secular Música Essas bandas invadiram o cenário mundial com uma mensagem positiva e que agrada aos ouvidos mais exigentes Música Um bom exemplo disso é a banda sueca de Hard Rock e Carisma Que foi formada em 1981 em Oscarham pelos irmãos Boss, Jane e Gora Nicolalson Música A Carisma originalmente era uma banda punk com uma formação clássica de baixo, guitarra e bateria Mas posteriormente ousaram mudar para um direcionamento musical mais calcado no Hard Rock melódico Música Para desgosto dos vizinhos eles faziam um som poderoso que emanava da garagem da casa da família Nicolalson Sitiada em uma comunidade a beira mar Música Em 1985 o trio conseguiu lançar seu álbum de estreia Rock The World pela gravadora sueca United Rock Com a produção de Hass Engström em parceria com a própria banda A sonoridade desse álbum consistia em um Hard Rock melódico típico dos anos 1980 Muito bem feito e com a produção caprichada Música Esse lançamento foi muito bem recebido tanto pelo público quanto pela crítica E essa boa recepção levou a banda a entrar em uma extensa turnê pelo seu país de origem Em 1986 a Carisma lança o single Churn Me On Que continha no lado B a fantástica faixa Try It Feel The Love Esse single foi gravado nos estúdios SWORD e AOL da Suécia E foi produzido novamente na parceria entre a banda e Hass Engström Que também gravou todos os teclados A música Churn Me On, que é uma das minhas preferidas Foi muito tocada nas rádios suecas E começou a chamar a atenção das gravadoras nos Estados Unidos e Reino Unido Música O que sempre distinguiu a carisma das outras bandas É a sua performance ao vivo e a acessibilidade ao público Que fez com que sua base de fãs crescesse rapidamente O álbum Rock The World vendeu tão bem Que foi relançado no fim de 1981 na Rússia pela gravadora polonesa Tom Press Todo esse sucesso levou a carisma a se apresentar em 1988 Pela primeira vez nos Estados Unidos na casa de show Gazares em Hollywood, Califórnia Essa performance chamou a atenção da produtora DHW Que assessorava bandas já consagradas como Striper e Holy Soldier E em pouco tempo a DWH assina contrato com eles E os leva ao festival Greenbelt no Reino Unido Música No mesmo ano, a carisma lança duas fitas demo em cassete A primeira chamava-se Simplesmente Carisma E continha nove faixas A segunda chamava Swedish Invasion E continha dez faixas Música Entre 1987 e 1988 A carisma que até então tinha como vocalista principal O baixista Boss Nicolauzon Realiza testes com os vocalistas Frederick Schurholm da banda Glorify Que depois ficou mais famoso como vocalista das bandas Seventy Seal e Veni Domini E Sony Larson da Motelorn Que depois ficou mais famoso como vocalista da banda XT Mas apesar de ambos se saírem muito bem Eles decidiram continuar com os vocais de Boss As demos com o teste de ambos Foram lançadas em 2019 Em 1989 Os irmãos Nicolauzon se mudam por seis meses para Los Angeles Devido a uma série de shows naquela região Foi nesse tempo que o diretor Jay Torres Que já tinha trabalhado com Madonna Scorpions e Aerosmith Produz um vídeo da música Turn Me On Esse vídeo teve grande repercussão na MTV norte-americana Foi nesse mesmo ano que a banda tocou na Estônia Para a turnê de divulgação do EP Join the Hand Lançada pela United Rock Records E com a produção da parceria Carisma-Angstrom A Estônia teve um papel importantíssimo na história da banda Pois tornou-se seu reduto Em 1990 A banda fez outra turnê pela Estônia Onde 30 mil fãs assistiram as nove apresentações na região Todo esse sucesso no país Fez com que o álbum Rock The World Fosse relançado pela gravadora soviética Melodia Com o nome de Rock The World Together E foi um sucesso de vendas Em 1991 Em decorrência do sucesso do relançamento Rock The World Together A Carisma excursiona pela Alemanha E realiza diversos shows na Estônia Reunindo dessa vez Mais de 46 mil fãs O álbum chegou a cifra De 40 mil cópias vendidas Em 1992 A banda excursiona pela Suécia e Finlândia E é o único grupo estrangeiro A se apresentar no aniversário De um ano de independência da Estônia Ainda em 1992 É lançado o EP Heaven Can't Wait Que continha nove faixas Em 1993 É a vez de uma nova turnê pela Alemanha Para o lançamento do álbum The Ultimate Call Mas este álbum marca a saída de Johnny e Gora Por problemas internos Em 1994 Com apenas Boss e Nicolau Como membro fundador A Carisma fez nova turnê pela Alemanha Porém os shows foram um fracasso de público Por causa disso Boss decide dar uma pausa Para encontrar novo direcionamento Tanto musical Quanto espiritual para a Carisma E foi apenas depois de um ano e meio Que os irmãos Nicolau оротão retornaram a tocar juntos Porém abandonando o hard rock E ousando experimentar uma sonoridade Mais calcada no pop rock E foi com esse direcionamento Que a banda entra em uma nova turnê pela Alemanha Em 1996 Devido ao novo direcionamento da banda os irmãos Nikolalsson veem a necessidade de acrescentar a sua formação Thomas Carlson nas guitarras e Johan Mauritsson nos vocais e teclados. No mesmo ano, a gravadora alemã Azaf Music assina contrato com a Carisma para o lançamento do álbum To Be Continued. E o single Higher Than The Heavens é muito tocado nas rádios europeias, principalmente na Suécia, Dinamarca e Noruega. O ano de 1997 é exclusivamente dedicado a shows na Suécia, Alemanha e Holanda, onde a Carisma se apresenta no grande festival Flevo, tocando em cinco shows diferentes dentro de 24 horas. Em 1998, a banda fez poucos shows devido à pré-produção de um novo álbum, que foi gravado entre outubro de 1998 e janeiro de 1999 nos estúdios Bergen, na Suécia. Cada vez mais imerso no pop rock, a Carisma lança, no início de 1999, o álbum The Basics of Life, pela gravadora Azaf Music e com a produção de Mick Nordstrom. Esse novo lançamento recebe ótimas críticas e, em abril, a banda fez apresentações na Alemanha e Suíça. E com a assessoria da agenciadora Dot Music, a Carisma fez 30 apresentações na Suécia, Noruega e Finlândia e a música Run to God fez muito sucesso nas rádios suecas. No mesmo ano, eles ainda se apresentam numa conferência que reuniu mais de 4 mil jovens no fim de 1999. Em 2000, a música Run to God começa a ser tocada na rádio Christian Era e recebe muita atenção do público americano, permanecendo 4 semanas no topo das playlists das rádios cristãs. Em meados do mesmo ano, a Carisma faz mais uma bem-sucedida turnê europeia e começa o processo de composição de novas músicas. Por causa do grande sucesso de Run to God nos Estados Unidos, a Carisma toca no maior festival cristão da Costa Oeste, o Spirit West Coast e no festival Day 7 da Harvard Christian Fellowship, que foi transmitido simultaneamente na TV e na internet. Os anos de 2001 e 2002 foram reservados para a produção do novo álbum com uma parceria entre as gravadoras Azaf Music da Alemanha e Pama Records da Suécia. A banda tinha nas mãos 20 músicas a trabalhar para esse novo álbum e os irmãos Nicolau Alson começam a procurar uma grande empresa para distribuí-la. Entretanto, se conseguir uma grande distribuidora, a banda opta pelo selo independente de Talk Music. Em outubro de 2003 é lançado o álbum Life in 3D, com produção de Johan Glossner. Dessa vez foi a música Waiting Here For You quem teve grande aceitação nas rádios europeias, fazendo com que a Carisma participasse de muitas entrevistas e apresentações em rádios e TVs locais. Esse single ficou sete semanas na posição número 3 das paradas radiofônicas e vendeu mais de 6 mil cópias. Outro single desse álbum, a música Where Do You Go, recebeu boa aceitação nas rádios. Em 2004, a Carisma participa das finais da competição musical Eurovision Song Contest na Estônia, conseguindo o quinto lugar e o single I Give You A Mountain começa a ser tocado nas rádios. Em 2007, a Carisma torna a participar da Eurovision, só que dessa vez na Polônia, com a música Emily, que em janeiro ganhou um videoclipe dirigido por Morgan Carlson. Apesar de não ter ganhado a competição, a música Emily teve excelente recepção do público, o que os levou a retornar à Polônia e tocarem acompanhados pela Orquestra Sinfônica da cidade. A história da Carisma é marcada pelo sucesso dos irmãos Nikolalson, que saíram de uma comunidade costeira no sul da Suécia para fazer sucesso em todo o mundo e mais intensamente na Europa. A Carisma é um exemplo vivo de que, mesmo tendo coragem de mudar seu direcionamento do hard rock para o pop, o que conta no fim das contas é que eles sempre foram originais. E isso a Carisma tem de sobra, pois transitou do cenário mais pesado para o mais mainstream, mas sempre se manteve totalmente original aos seus princípios, tanto cristãos quanto musicais. Apesar de seu último lançamento ter sido feito em 2007, a banda permanece na ativa, fazendo apresentações ao vivo e tocando muitas vidas com a sua música.